Olha aí, caminhoneiro! Levo, levo, levo! Mais uma do DJ Caty Clexon Um oferecimento especial pra agorizada do bairro Cilos Bernardo Tonial, Lucas Depressão, Estrique Ninja, Lady LeMond Entre outros que não sabora o nome no momento É um lance, ser romance, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui, mozão, cê tá aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui, mozão, cê tá aqui Dá fuga no pai, na mãe, pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui, mozão, cê tá aqui Mozão, fica aqui, mozão, fica aqui Mozão, cê tá aqui, mozão, cê tá aqui E aí, Godó, explode, fã! Tá lançando só pedrada Fábio Brinca já tô de capacete Com doguinha, vou falar Tu não confunde o papo Só ficamos uma vez Não somos namorados Não lance, sem romance Não pode se apaixonar É pra minha casa Que hoje vai rolar Tá fuga no pai, na mãe Pra gente poder curtir Mozão, senta aqui Mozão, senta aqui Tá fuga no pai, na mãe Pra gente poder curtir Mozão, senta aqui Mozão, senta aqui Tá fuga no pai, na mãe Pra gente poder curtir Mozão, senta aqui Mozão, senta aqui Mozão, fica aqui Mozão, fica aqui Mozão, senta aqui Mozão, senta aqui E aí, Godó Explode Funk Cachorro do mangue, tesouro da favela